E aí família, tudo verde com vocês? Isso mesmo gente, muito verde né? Bom, vamos lá, vamos lá que tem coisas pra gente falar aqui hoje viu? E eu quero muito, mas eu estou muito ansiosa pra saber a opinião de vocês porque olha, é cada coisa que eu escuto gente, que as vezes dá vontade de sentar e chorar mas vamos lá, lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball aquele aplicativo top que vai deixar você por dentro de tudo que acontece com o seu clube do coração gente, lembrando que você pode acompanhar ali o resultado do jogo que você quiser lance a lance em tempo real, isso mesmo gente, em tempo real além também de poder assistir a Boom Desliga ao vivo e de graça você não paga nada pra ter esse aplicativo aí no seu celular ainda você tem a opção de ver vídeos, transferências de jogadores e agora reta final de final de Libertadores e você pode acompanhar tudo que está rolando com o Palmeiras você pode saber tudo sobre essa final com o aplicativo do OneFootball você recebe a notificação inclusive não esqueça de ativar a notificação aí pra você não perder nada gente, eu vou deixar o link do OneFootball aqui embaixo pra você baixar lembre-se de conferir tudo que o aplicativo fornece aí, disponibiliza a você tá bom? então baixe lá o OneFootball, parceiraço aqui do canal o OneFootball tem pra Android e tem pra iOS belezinha? aproveita já que você chegou nesse vídeo até aqui e deixa um like maneira aí se inscreva no canal ativa o sino de notificação também pra você ficar por dentro de tudo que acontece com o seu clube do coração tá? buguei aqui, fiquei olhando pra câmera com o seu time do coração, é isso mesmo porque aqui você sabe todas as notícias do Palmeiras pós-jogos, a gente faz react aqui também inclusive vai ter react contra o Santos mas estou querendo fazer um react gravado e não ao vivo, tá gente? depois eu explico o motivo, mas enfim, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá porque preciso muito falar sobre esse assunto aqui o que que aconteceu? vamos lá eu abri o Twitter, né? gosto de ver algumas coisinhas lá às vezes eu pego algumas informações do Palmeiras lá pra trazer aqui pra vocês também enfim, sempre estou lá interagindo com o pessoal também e aí eu vi um post, né? inclusive eu queria deixar os créditos para o Bruno Silva porque se eu não tivesse visto esse post dele eu não estaria aqui comentando com vocês porque eu não vi, porque eu não assisto a TV, né? sei lá, não acompanho muitos canais de esportes às vezes nem tenho tempo pra isso mas quando eu tenho, seleciono o que eu quero ver realmente, né? e o senhor Sormani, né? muito conhecido na torcida do Palmeiras muito conhecido, né? ele acabou falando uma besteira, né? não é a primeira, acredito que não será a última porque eu acho que os jornalistas hoje, né? estudam, enfim, trabalham devem ganhar pra falar esse tipo de coisa ele falou o seguinte, gente que o Cuca não foi eliminado pelo Palmeiras ele foi eliminado pelo regulamento então, senhoras e senhores teremos uma final entre regulamento e Flamengo quem disse que é Palmeiras e Flamengo é regulamento e Flamengo é isso mesmo, gente bom, se não bastasse, né? isso que ele falou e, assim, inclusive eu soube realmente porque eu li, tá? porque eu não acompanho mas eu sei que quem acompanha quem gosta aí de de acabar, né? assistindo alguns canais de esportes provavelmente deve ter visto ouvido, né? a besteira que o senhor Sormani falou e me lembrou muito, né? como eu falei, se não bastasse me lembrou da fala dele quando ele falou que não foi o Palmeiras que ganhou a Libertadores de 2020 mas o Flamengo que perdeu é, eu também tô com um ponto de interrogação aqui porque eu não lembro de ter da final de 2020 ter da temporada, né? de 2020 da Libertadores de 2020 ter sido Palmeiras e Flamengo na final eu não lembro, assim, não pra mim que foi Palmeiras e Santos, né? eu não sei porque que foi o Palmeiras não foi o Palmeiras que ganhou foi o Flamengo que perdeu, gente olha, eu falo tem tantas pessoas competentes, né? pra estar à frente aí de um programa fazer participações mas parece que eles escolhem as coisas erradas e eu acho engraçado em tudo isso porque qual o problema? qual o problema? qual o problema? de, né? de elogiar de dar os méritos a realmente quem mereceu dar os méritos ao Palmeiras que fez o jogo de 0x0 em casa, né? e depois o jogo final foi 1x1 o gol do Dudu qual o problema? qual o problema? de elogiar de falar parabéns, Palmeiras você fez o que deveria ter feito é o regulamento? o regulamento é esse? então, ok caguei pro regulamento o Palmeiras fez o que tinha que fazer ah, mas é porque se fosse 1x1 se não tivesse regulamento teria pênaltis caguei o regulamento é esse? o Palmeiras fez o que tinha que ter sido feito então, de quem é os méritos? do Palmeiras o Palmeiras foi lá e conseguiu com a sua inteligência 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 do Abel parar o Cuca parar o futebol maravilhoso que o Atlético vem apresentando e vem apresentando no Brasileiro também agora essa final, gente como eu falei vai ser regulamento versus Flamengo Flamengo eu ia falar, misericórdia e eu sempre deixei muito claro que nunca desmereci o Flamengo eu sempre falei que ia ser uma final difícil eu sei que o Flamengo vive um mau momento realmente a torcida ontem eu estava acompanhando nas redes sociais a torcida maluca com o Flamengo que saiu no placar estava 2x0 para o Flamengo deixou empatar o jogo de 2x2 no finalzinho e quase ainda que toma virada para o Atlético Paranaense e Mertes também do Atlético Paranaense que vem jogando muito inclusive acabou de eliminar eles aí na Copa do Brasil então assim o Flamengo vem vivendo um mau momento mas a gente sabe que é uma grande equipe a gente sabe que vai ser uma final difícil eu nunca desmereci o time do Flamengo que eu sempre deixei muito claro também quando eu vi a imprensa inclusive falando que é o Flamengo que vai ser campeão eu sempre deixei muito claro respeito o Palmeiras cuidado respeito o Palmeiras o Palmeiras é gigante a gente tem camisa também não pode desmerecer tem que falar que vai ser uma grande final e acabou dois clubes brasileiros chegaram numa final de Libertadores e vai ser uma grande final cara pra que desmerecer um e elogiar o outro mais do que não adianta há quatro rodadas atrás o Palmeiras não prestava o Palmeiras ia tomar uma goleada do Flamengo o Palmeiras ia fazer feio nessa final de Libertadores ai meu Deus eu não sei como esse Palmeiras conseguiu passar pelo Atlético hoje tá todo mundo principalmente a torcida do Flamengo irritada e pensando como vai ser o Flamengo na final por quê? porque não vem jogando nada porque realmente não sei se o bendito lá do 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 gaúcho lá perdeu o time do Flamengo eu não sei o que eu sei que vão ter duas equipes qualificadas que conseguiram o seu espaço pra final da Libertadores e que vai ser uma grande final e que vença o melhor né mas não precisa ser o Sormani o o idiota podemos usar assim esse termo tá porque é idiota uma pessoa que fala isso falar que não foi o Palmeiras que venceu não foi o regulamento foi o regulamento a gente dá licença né a gente tenta fazer um trabalho sério a gente aqui né a mídia que fala do Palmeiras e não tem só eu tem vários canais competentes aqui eu tenho vários amigos da mídia palestrina consome isso torcedor consome isso tá para de dar moral ali pra quem é só sabe meter o pau no seu clube certo queria trazer esse recado aqui pra vocês e quero muito mas eu tô muito curiosa pra saber a opinião de vocês vai ter gente falando ah não dá bola não porque esse cara fala mas quando eu trago esse tipo de assunto pro canal gente é realmente porque ele fala porque tem gente que assiste eu duvido que tem gente assistindo meu vídeo aqui que não perde um pouquinho do tempo pra assistir ele às vezes sim às vezes a pessoa tá ali quer ver um canal de esporte é sei lá tá o único que tá falando lá é o Sormani a pessoa ali que quer saber alguma coisa e acaba escutando né então cuidado com o que vocês assistem mais uma vez eu falo isso pra vocês belezinha se tiver mais informações do Palmeiras eu volto mais tarde o assunto era esse que é um absurdo gente a forma com que eles falam do Palmeiras eu olha a gente critica quando tem que criticar sim eu fico nervosa às vezes realmente me exalto nos pós-jogos porque quando o Palmeiras não quer jogar bola também é brincadeira né mas a gente fala com amor cara porque eu amo o Palmeiras eu tenho o direito como torcedora de elogiar e de criticar quando precisa mas a gente fala com amor jamais iria vir aqui falar que não foi o Palmeiras que passou pelo Atlético e sim o regulamento ah vai se ferrar né vai se ferrar essa é a verdade tamo junto família um beijo um abraço a gente se vê aí até mais e avante palestra eita meu cabelo bagunçou aqui no final tchau 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 Obrigado.